Chegou a hora de falar sobre política, sobre eleições, faltam exatamente 149 dias para as eleições municipais e o calendário eleitoral segue com as datas já estabelecidas pela justiça eleitoral que valem para todos os estados brasileiros. O repórter Rony Oliveira conversa agora com o especialista sobre os prazos que estão valendo a partir de agora e tem prazo já para o dia 15 de maio. Quem vai trazer informações para a gente é o Rony. Oi Rony, conta tudo para a gente sobre o calendário eleitoral. Boa tarde. Olá Sayuri, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha agora a bancada Piauí. Sayuri, há pouco mais de 100 dias para as eleições, a gente vai trazer aqui hoje algumas datas importantes nesse período eleitoral. Essa semana a gente teve um dia importante que foi o prazo final para regularização do título e alistamento, que foi no dia 8. Então desde ontem as pessoas não estão mais podendo fazer essa solicitação para regularizar o título, né? Esse alistamento para as pessoas que ainda não tinham título de eleitor. E a partir de agora outras novas datas importantes passam a vigorar aí pelos próximos dias. A gente vai conversar e entender um pouquinho mais sobre isso, falando com o advogado eleitoral Marcos Vinícius. Ele vai explicar para a gente um pouquinho sobre essas próximas datas e dar os alertas aí, para tanto para as pessoas que vão votar, mas também para as pessoas que estão como pré-candidatos e devem concorrer às eleições este ano. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à bancada Piauí. Queria entender um pouquinho quais são as próximas datas mais importantes durante esse período eleitoral. Bem, boa tarde a todos que nos assistem. A próxima data importante é do dia 15 de maio, próxima quarta-feira, que é a data na qual os pré-candidatos e as pré-candidatas poderão iniciar sua arrecadação de recursos através daquelas varquinhas virtuais, através de sites devidamente conveniados com o Tribunal Superior Eleitoral. A data seguinte é a do dia 6 de julho, que é a data na qual quem pretende se candidatar e for um servidor que não exerce um cargo de chefia, de direção, ele deve se afastar do seu cargo para poder se desincompatibilizar. E aquele que é gestor e está à frente da cadeira do Poder Executivo, é um agente público, ele não poderá, a partir do dia 6 de julho, contratar, exonerar servidores e até mesmo comparecer em obra pública. A partir do dia 20 de julho é a data início das convenções partidárias. Os partidos poderão realizar suas convenções entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. Os registros dos candidatos poderão ocorrer até o dia 15 de agosto e a propaganda eleitoral se inicia a partir do dia 16 de agosto e vai até o dia 5 de outubro, que é o dia anterior às eleições. Doutor, a partir do dia 16 de agosto, você falou agora um pouco sobre o início das propagandas eleitorais. Nesse período, a partir desse dia também, é quando os candidatos, os então candidatos, vão poder realizar as campanhas para solicitar votos? Exatamente. Eles poderão realizar, inclusive, a propaganda eleitoral na internet, pedindo voto, pedindo apoio, participando de eventos políticos próprios da sua campanha, fazer caminhadas, enfim. A partir dessa data, do dia 16 de agosto, que é a data na qual eles poderão efetivamente pedir seus votos. Até o dia 5, que é o sábado anterior às eleições, ele pode, até as 22 horas, ele pode realizar a propaganda eleitoral com distribuição de adesivos, caminhadas, carreatas, que inclusive é muito comum ocorrer no sábado. E no dia 6, que é o dia da eleição, ele não pode mais realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral. O que ele pode, assim como qualquer eleitor, é fazer sua manifestação espontânea e individual, e silenciosa, seja do eleitor, seja do candidato. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente, foi um prazer conversar, entender um pouquinho mais sobre essas datas, que são tão importantes, tanto para quem vai concorrer às eleições, mas também para as pessoas de casa ficarem atentas aí para tudo que vai acontecer durante esse período. Então fica certo que a partir do dia 16 de agosto, até um dia antes das eleições, essas propagandas poderão estar sendo propagadas de fato, em qualquer veículo de comunicação. E no dia 6, que é o dia de fato das eleições, isso já não será mais permitido. Inclusive, fica aí esse alerta para você de casa já agendar aí no seu calendário, dia 6 de outubro é o dia do primeiro turno das eleições municipais, então já deixa reservado que é o nosso direito e a nossa obrigação também. Então, Sayuri, por enquanto, essas informações, segue aí já a partir do próximo dia 15, essas principais datas durante esse período eleitoral, como eu falei lá no início da entrevista, a partir do dia 8, foi o dia que encerrou o prazo para alistamento, então desde ontem já não é mais possível realizar essas solicitações. Sayuri. Obrigada, Rony, agradeço também ao nosso entrevistado. É importante acompanhar passo a passo o calendário eleitoral, não há prorrogação, e a justiça eleitoral fica sempre de olho também para saber se as campanhas, os pré-candidatos estão aí atropelando os prazos, mas tem esse prazo bom que a gente acompanha, né, essa abertura para que se possa ser feita as vaquinhas virtuais, aquela arrecadação junto ali aos eleitores de forma virtual, mas que também seguem regras. E isso pode ser feito até a partir do dia 15 de maio. Vamos fazer uma matéria especial para mostrar quais são as regras das vaquinhas, né, Sayuri? Sem dúvida, Sayuri. E é interessante também, é que com o PIX, agora pode ser feito também a estrada do PIX, né, a minha dúvida é como é que fica realmente, se ainda vão abrir alguma brecha, acho que não, alguma brecha para privado. Quer dizer, você pode fazer uma doação enquanto, digamos assim, um empresário, você até pode fazer uma doação enquanto pessoa fez, mas sua empresa, até onde eu sei, não poderia fazer. É algo assim. Agora, como é que funciona isso? Se não me engano, é 10% do que você tem de rendimento, você pode doar. Então... Como pessoa física, né? Como pessoa física, então um candidato aí... Vamos atrás dessas regras, trazer direitinho, justamente para o eleitor não atrapalhar o seu candidato, nem o candidato também buscar vias alternativas, né, para conseguir recursos, já que tem financiamento público. Que aparece lá um bocado de recursos, sabe assim, tipo assim, 5 mil, 5 mil, 5 mil, rapaz, tu vai ver que de caba-raba é 5 mil. Quando você vê muito valor repetido, isso aí pode até ser comparado talvez com... Eu não vou fazer a comparação não, seria muito pesado, mas é no mínimo estranho. A justiça eleitoral, ela é estranha esse tipo de coisa. Pois é, você que vai ser candidato aí já contrata uma boa assessoria para não cair nesse tipo de problema, porque gera ineligibilidade, palavra difícil de dizer.